Tô com saudade de beijar você toda e fazer um amor em meu rádio Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu caminho é tua citada Então senta danada, então senta danada O meu caminho é tua citada Então senta danada Se você gosta deste tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael Se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta E compartilha o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo